A antiginástica é um trabalho corporal original que nasceu na década de 70 pela fisioterapeuta Therese Perterra. A antiginástica é um trabalho com movimentos sutis que respeitam a anatomia e a fisiologia do corpo. Nós respeitamos o eixo do corpo. Quando você olha a antiginástica, quando você assiste uma pessoa fazendo um movimento da antiginástica, você acha que é um movimento muito sutil e que não está fazendo nada. Os movimentos da antiginástica liberam a musculatura mais profunda do corpo. Então nós temos muitos músculos atrás que vão desde a cabeça até a sola do pé, que a gente chama de cadeia muscular posterior. Essa cadeia de músculos, ela se contrai muito. Desde o seu nascimento até hoje, você vai contraindo e vai se adaptando à vida, às repressões, à educação, à cultura. E isso vai se contraindo no corpo, você vai contraindo o corpo e às vezes até deformando o corpo. E isso, depois de um tempo, começa a te dar problemas ortopédicos e muitas vezes também problemas emocionais. E a antiginástica vai de encontro a essa liberação desses músculos posteriores e deixar com que os músculos anteriores do corpo possam trabalhar também e que tenha um equilíbrio maior entre a parte posterior e a parte anterior do corpo, entre o lado direito e o lado esquerdo. Os benefícios da antiginástica são inúmeros. Desde a diminuição da dor, que é o que a maioria das pessoas me procuram, as alterações posturais, ou seja, um joelho muito rodado para dentro, um ombro muito levantado, um pescoço muito contraído, uma mandíbula muito contraída. Então, essas melhorias posturais. E os meus clientes me trazem esse feedback e me falam, olha, agora eu consigo observar a minha vida de uma outra forma. Então, a minha ansiedade diminuiu, eu consigo dormir melhor. Uma cliente minha, que não conseguia caminhar por muito tempo e não podia viajar, hoje ela viaja, hoje ela caminha por muito tempo. Outro dia, ela falou assim para mim, poxa, eu fui para a praia e fiquei caminhando duas horas. Então, a pessoa se liberta daqueles entraves, daquelas contrações que impedem a ela de viver e de caminhar, uma coisa tão simples. Enfim, esse nome pode trazer um significado de não fazer nada, mas na realidade não é isso. O trabalho da antiginástica, ele, são movimentos muito precisos e muitas vezes rigorosos, que são feitos no eixo do corpo e a liberação dessa tensão, ela é feita imediatamente, porque quando você faz no eixo do seu corpo, você não tem uma compensação, ou seja, você não foge daquele movimento. Então, você faz no eixo e a liberação da musculatura é feita na hora. E muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu pensei que a ditástica fosse muito fácil de fazer. Ela não é tão fácil assim. Nós não usamos pesos, nós temos um material específico da antiginástica, então esse nome nasceu daí. Mas ele não é contra o movimento, muito pelo contrário, ele é a favor do movimento. Mas desde que você conheça o seu corpo antes e faça o movimento sem se machucar.